Alimento Diário, Série Deus nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Volume 5 Tão Grande Salvação Autor, Esdras Má Título da Semana 1 A Vacina Divina contra a Iniquidade, Parte 2 Domingo Ler com oração, 2 Coríntios 3,18 que diz Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Os Sete Espíritos de Deus Se formos supridos pela Palavra de Deus, salvaremos tanto a nós mesmos como a todos os que nos ouvem. A Palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. A Palavra que é a verdade nos libertará da contaminação do vírus da iniquidade. Querido leitor, uma vez mais reforçamos que a Palavra de Deus é nossa única saída. Do contrário, não teremos nenhuma chance contra o vírus da iniquidade. E não basta ouvir a Palavra uma única vez, é um processo de vacinação contínua, porque o bombardeio do mundo é sem tréguas e sem misericórdia. Hoje, o mistério da iniquidade já opera, espalhando a iniquidade. Deus, porém, está propagando o mistério da piedade. O mistério da piedade é Cristo manifestado na carne. Ele, na terra, era o próprio Deus encarnado. Contudo, hoje, o mistério da piedade é Cristo sendo expresso na igreja para a manifestação de Deus na carne. Cristo já não está fisicamente na terra. Se alguém quer ver Deus manifestado na carne, precisa estar na igreja. No tempo do arrebatamento, a igreja, como a continuação de Cristo, será recebida na glória. Louvado seja o Senhor! Sabemos que os vírus sofrem mutações e podem ficar cada vez mais resistentes. Podemos ver também que, a cada época, a iniquidade se torna mais forte. Mas o Espírito também se intensificou sete vezes. Aleluia! A vacina foi intensificada. Em Apocalipse, lemos Do trono saem sete relâmpagos, vozes e trovões, E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Capítulo 4, versículo 5 Queridos irmãos, essas sete tochas de fogo são os sete Espíritos de Deus. Em Apocalipse também lemos Vimos no primeiro versículo que as sete tochas que estão diante do trono de Deus São os sete Espíritos de Deus. E no outro versículo Que o Cordeiro tinha sete olhos Os quais são os sete Espíritos de Deus. Portanto, os sete Espíritos de Deus, por um lado, são as tochas de fogo E por outro, são os sete olhos do Cordeiro que tinha olhos como chama de fogo. Por um lado, quando vamos até o Senhor para contemplá-lo, Ele nos olha com seus sete olhos, que são sete tochas de fogo. Dessa maneira, Ele nos vacina com a Sua Palavra com uma dose sete vezes mais forte. As sete tochas de fogo são para nos iluminar, mostrando-nos onde fomos contaminados. Quando invocamos o nome do Senhor, nos arrependemos e lhe pedimos perdão, As sete tochas de fogo agem como sete lança-chamas, queimando tudo o que é negativo em nós. Graças a Deus! Precisamos estar diante do Senhor e olhar em seus olhos com o rosto desvendado. Senhor, estou aqui. Ilumina-me, Senhor, com as sete tochas. Quando Ele nos ilumina, dizemos Oh, Senhor, confesso o meu pecado, minha injustiça e debilidade. Daí o Senhor nos responde Então abra seu coração para que eu possa limpá-lo. Assim Ele sopra sete tochas de fogo e queima todas as coisas negativas que há em nós. Por outro lado, os sete olhos são para nos infundir o amor. Um casal apaixonado expressa o amor através dos olhos. Querido leitor, você precisa olhar nos olhos do Senhor, pois eles lhe infundirão amor, encorajamento, perseverança e fé. Portanto, os sete olhos do Cordeiro agem como uma vacina todo inclusiva para matar a iniquidade, mas também infundem em nós fé, amor e esperança. Por isso, não perca tempo. Vá ao encontro do Senhor e tenha essa maravilhosa experiência. Aleluia! Pergunta de hoje Como são representados os sete Espíritos de Deus em Apocalipse e o que isso simboliza para nós? Jesus é o nosso Senhor. Pergunta de hoje